A CIDADE NOVA Obrigado. 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 O caralho de silicone ficou boa. Perfeito. Não ligou mais do que os parafusos. Só por causa da desfaga, está vazando por baixo. Está vazando? Por onde? Pela... Pela boia? Não. Está vazando pela... Que coisa por essa boia que tem ali? Está vazando aqui embaixo. Que coisa por essa junta? E aí eu vou virar ela, ela tira aí a linha e a gente diminuiu, né? Vou virar a posição de aparecimento, né? Vou virar a posição de aparecimento, né? Vou virar a posição de aparecimento, né? Melhor é isso. Melhor é errado. Tem que virar para ajustar, porque não tem como sair. Tá certo? Claro, não. Peraí, pegou não, pegou não. Olha lá mais lá. Olha lá, olha lá. Aí, aí, aí. Isso, agora. Então, tchau. Obrigado. 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 Você está acordando a posição do café da boca. Não deve sair de perto. Mas o jeito dela é aquele que se mudou. Pelo jeito dela. Porque está no mesmo formato da caixa. Da caixa. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.